Alô Maceió, um abraço ao meu amigo de Nilce, Fortaleza, um abraço ao meu cumpadre Nalmi. Perguntaram pra mim se ainda gosto dela, Responde tenho ódio e morro de amor por ela. Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo, Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos. Eu sou dela e ela é minha, e sempre queremos mais, E se me mandarem embora, eu saio pra fora e ela chama pra trás. Entre tapas e beijos, é ódio, é desejos, é sonho, é ternura. Um carnal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doentio. E se volto pra ela, meu mundo sem ela, também é vazio. Entre tapas e beijos, é ódio, é desejos, é sonho, é ternura. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doentio. E se volto pra ela, meu mundo sem ela, também é vazio. Entre tapas e beijos, é ódio, é ódio, é desejos, é sonho, é ternura. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doentio. E se volto pra ela, meu mundo sem ela, também é vazio. Hoje recebi uma carta, mas não sei quem me escreveu. Eu li tantas frases lindas, confesso que me comorreu. Sendo que há tempo me amas, e é segredo, não pode revelar. Esteja onde estiver, faça o tempo que passar, pra sempre eu hei de te amar. Quem será, que me escreveu esta carta assim, sem nome? Não é justo jogar assim com um homem, Eu não quero brincadeira de amor. Quem será, que tem coragem de usar os sentimentos? Fazer um homem perder todo o seu tempo? Pode escrever, mas ponha o nome, por favor. Hoje recebi uma carta, mas não sei quem escreveu. Eu li tantas frases lindas, confesso que me comorreu. Quem é, que me comorreu. Não sei quem, por favor. Eu li tantas frases lindas, confesso que me comorreu. Se tiver, passe o tempo que passar, pra sempre eu hei de te amar Quem será que me escreveu esta carta assim sem nome? Não é justo brincar assim com um homem, eu não quero brincadeira de amor Quem será que tem coragem de ensar o sentimento? Fazer um homem perder todo o seu tempo? Pode escrever, mas põe o nome por favor É tão ruim viver a vida vendo alguém que já foi seu Dando a outro o amor que não lhe deu Sendo feliz vivendo ao lado de um outro alguém Não consegui É tão difícil esquecer quando se ama De um alguém que já dormiu em sua cama E lhe dizia, não lhe troco por ninguém Que hoje eu estou sozinho Lembrando os carinhos que a gente se fez E como se diz no ditado Lembrar do passado é sofrer outra vez Eu estou aqui Cuidando de mim Tentando esquecer o que aconteceu Nos momentos que foram felizes Entre você e eu Eu estou aqui Cuidando de mim Tentando esquecer o que aconteceu Nos momentos que foram felizes Entre você e eu É tão ruim Viver a vida vendo alguém que já foi seu Dando a outro o amor que não lhe deu Sendo feliz vivendo ao lado de um outro alguém Não consegui É tão difícil esquecer quando se ama De um alguém que já dormiu em sua cama E lhe dizia, não lhe troco por ninguém E hoje eu estou sozinho E hoje eu estou sozinho Lembrando os carinhos que a gente se fez E como se diz no ditado Lembrar do passado é sofrer outra vez Eu estou aqui Eu estou aqui Cuidando de mim Tentando esquecer o que aconteceu Dos momentos que foram felizes Entre você e eu Eu estou aqui Cuidando de mim Tentando esquecer o que aconteceu Dos momentos que foram felizes Entre você e eu Eu estou aqui Cuidando de mim Tentando esquecer o que aconteceu Dos momentos que foram felizes Entre você e eu Eu estou aqui Eu quero aproveitar mais uma vez Mandar um querido forte abraço Facil de Tabacaria Milhéus de Bahia E a todo o povo de Lhéus Que acompanha o meu sucesso por aí Balena Se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim Os velhinhos Queres acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo Te amo Te amo Eu estou apaixonado Por você Os diamantes Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos 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 Ciúmes de você Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena Eu te amo Malena Volta pra mim Volta vai Só você me faz feliz Você é meu grande amor da minha vida Volta pra mim Volta vai Eu te amo Muito Se você quer levar um show de macios em sua cidade Meu telefone pra contrato é 231-6474 É só falar com o Cid Tabacaria Valeu Malena Se quer saber do meu bem Se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Os velhinhos Queres acabar comigo Ninguém vai Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme É papo firme Eu te amo Te amo Te amo Eu estou apaixonado por você Os diamantes Cor de rosa Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai Nada vai te pertencer Amigos 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 Ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Um abraço especial pra toda essa galera de Tuberá E de Piau E do Maraú Um abraço de Márcio José E Leos Bahia E a todo o povo de Leos Que sempre curte o sucesso de Márcio José Sempre, sempre Valeu Muito obrigado Exclusividade 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 Jairzinho CDS Márcio José 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 Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que não fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Na madrugada é solidão Para se estabilizar alguém Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Na madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Agora só você Madrugada é solidão Mas te quero ver Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Me machucar Me machucar Cuida bem de mim Eu serei só teu Por toda a eternidade Cuida bem de mim Faça dos meus sonhos Uma realidade Pense mais em mim Me faça feliz Como eu sempre sonhei Você é para mim Você é para mim A pessoa certinha Que eu sempre esperei Um casal que se ama Não perde um instante De amor e carinho Cuida bem de mim, meu amor Pense mais em nós dois O destino traçou pra nós dois Este amor Este mesmo caminho Se este amor fracassar Eu não sei Quem vai chorar sozinho Você é para mim Você é para mim Você é para mim Um casal que se ama Não perde um instante De amor e carinho Cuida bem de mim Cuida bem de mim, meu amor Se este amor fracassar Eu não sei Quem vai chorar sozinho Eu tenho de mim Eu tenho de mim Desprezo aquela Que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Aquela que tanto me amava Não dei atenção Uma carta Alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou E isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo Fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade Eu nem de mim É o dia que a minha mãe me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz Eu estou pagando por tudo que fiz Segurei o cruz! Eita, paixão! Eita, paixão! Eita, paixão! Eita, paixão! Essa aqui é a pedido Aí pra galera de Lagoinha A pedido Sucesso! Alô, Bero Alta, Zabóia Francisco 2 Eu juro, tentei Te tirar da cabeça, mas não consegui Parei pra pensar Você foi a coisa, mas eu não tovi Aquele teu beijo Foi arrepiante, foi coisa de louco E aí me dei conta, é Eu estou ficando louco Porque eu não consigo te esquecer Pra onde eu olho, só vejo você Eu tenho o que fazer pra te conquistar Se for preciso, eu trago a lua Só pra poder te ter Porque eu não consigo te esquecer Pra onde eu olho, só vejo você Tenho o que fazer pra te conquistar Se for preciso, eu trago a lua Só pra poder te ter Eu sempre te amei Eu sempre te quero Te quero amor Vem, vamos ser feliz Quero ter uma história Junto a você Eu sei que é amor Você sabe porquê Bora, Tatiana e Milene Aí Porque eu não consigo te esquecer Pra onde eu olho, só vejo você Tenho o que fazer pra te conquistar Se for preciso, eu trago a lua Só pra boa Alô, Elton Alô, Elton Alô, Elton Nossa, Elen Nosso amigo Bero Alton Sabonha Benone Sabonha Agora Charles Galera aí da mesa Eu juro, tentei Não consigo te esquecer Pra onde eu olho, só vejo você Eu tenho o que fazer pra te conquistar Se for preciso, eu trago a lua Só pra poder te ver Ei, da sua senhora Agora Rogério Cada copo de cachaça Que eu bebo É pensando nela Tentando tirar essa dor Do meu coração Lembro os olhos de Larissa Me olhando Daquela janela Foi lá onde começou A nossa paixão Tive que ir embora Pra outro lugar E nos olhos de Larissa Vi lágrimas rolar E nos olhos de Larissa Vi lágrimas rolar Passei muito tempo distante Mas quando voltei Larissa Me esperando Jamais encontrei Ela estava com outro Iria se casar E os olhos de Larissa Não quiseram mais me olhar Por isso amigo Não me ignore E nem me peça Pra eu parar de beber Vou gritar Vou gritar Larissa Eu amo você Vou gritar Larissa Larissa Eu amo você O nome dele é Toninho Ferreira Cada copo de cachaça Que eu bebo É pensando nela Tentando tirar essa dor Do meu coração Lembro os olhos de Larissa Me olhando Daquela janela Foi lá onde começou A nossa paixão Tive que ir embora Pra outro lugar E nos olhos de Larissa De lágrimas rolar E nos olhos de Larissa De lágrimas rolar Passei muito tempo distante Mas quando voltei Larissa Me esperando Jamais encontrei Ela estava com o outro Ia se casar E os olhos de Larissa Não quiseram mais me olhar E os olhos de Larissa Não quiseram mais me olhar Por isso amigo Não me ignore E nem me peça Pra eu parar de beber Vou gritar Larissa Eu amo você Vou gritar Larissa Larissa Eu amo você Vou gritar Larissa Larissa Eu amo você Eu lhe esperei demais E você nunca voltou E você nunca voltou Me cansei de tanto esperar E arrumei um outro amor É verdade Que eu pensei Eu pensei Não é amor igual ao seu Mas foi o jeito Mas foi o jeito que achei Pra aliviar Eu procurar Mas eu só Morro Ou vivendo em frente De aparência Às vezes pego a paciência Neste mundugão Sei que isso tá errado E já tem alguém do meu lado Eu só penso em você Mas é meu coração que diz Que pra me fazer feliz Tem que ser você Eu lhe esperei demais E você nunca voltou Me cansei de tanto esperar E arrumei um outro amor É verdade, eu bem sei Não é amor igual ao seu Mas foi o jeito que achei Pra aliviar o pranto meu Vou seguindo em frente Às vezes pego a paciência Neste mundugão Sei que isso tá errado E já tem alguém do meu lado Eu só penso em você Mas é meu coração que diz Que pra me fazer feliz Tem que ser você Sandro Lúcio É como disse o meu amigo Newton Lamas Pare de brigar com ela Sucesso Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher Essa mulher sofre tanto Hoje é sua Hoje é sua e que você manda pra rua Essa mulher já foi feliz Amigo, essa mulher já foi amada Já foi miss das madrugadas Já teve o homem que quis E deixou a vida A vida de rainha Uma vida de rainha Pra viver só com você Hoje você bate que briga E provoca intriga A quem não merece sofrer A quem não merece sofrer Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Vejo quanto o pranto Cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo Aproveite o tempo Não brigue com ela Amigo, essa mulher é muito linda Confesso que ainda Ela vai ser muito feliz Me lembro da casa onde morava Quantas vezes desfilava Eu também pedia bis Cuidado se ela for embora A saudade te devora Você não vai suportar Hoje ela chora e você sorri Amanhã quando partir É só você que vai chorar Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Vejo quanto o pranto Cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo Aproveite o tempo E não brigue com ela Vai! De jovem e lá De jovem e lá Enquanto Marquei um encontro com a mulher que eu amo Estou apaixonado, ela diz que me ama e que está do meu lado A beleza dela me deixa assim Pensando em você, eu vou ficar a noite inteira Nesse apartamento aqui de bobeira Rolando na cama, pra lá e pra cá O dia amanhece, eu abro a janela e olho pra rua O telefone toca e uma ligação dela Com a voz suave, chamando por mim Dizendo te amo, dizendo que é meu seu coração Por esta mulher estou apaixonada E tenho muito amor pra te dar E o contato para shows é 0XX 73 263 1010 Marquei um encontro com a mulher que eu amo Estou apaixonado, ela diz que me ama e que está do meu lado A beleza dela me deixa assim Pensando em você, eu vou ficar a noite inteira Nesse apartamento aqui de bobeira Rolando na cama, ela diz que me ama e que está do meu lado E tenho muito amor pra te dar E tenho muito amor pra te dar A beleza dela, ela diz que me ama e que está do meu lado A beleza dela me deixa assim Pensando em você, eu vou ficar a noite inteira Nesse apartamento aqui de bobeira Rolando na cama, ela diz que me ama e que está do meu lado O dia amanhece, eu abro a janela e olho pra rua O telefone toca e uma ligação dela Com a voz suave, chamando por mim Dizendo te amo, dizendo que é meu seu coração Por esta mulher estou apaixonado E tenho muito amor pra te dar Dizendo te amo, dizendo que é meu seu coração Por esta mulher estou apaixonado E tenho muito amor pra te dar Essa vai para o estado da Bahia Pernambuco, Piauí e todo o estado do Pará Que me recebe com muito carinho Não posso ver-te triste Porque me mata Meu semelhante infeliz Meu doce amor Me causa pena o pranto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te tristece Não quero que a incerteza Te passa a chorar Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me prometes Sobre o meu peito e neste Deixar cair Todo pranto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se morrer Se morreres primeiro Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimento De sentimento Escreverei com sangue Com tinta sangue Do coração No dia em que eu saí No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você vai Eu sigo Por meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe Que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino Quis me contrariar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando Ao me abençoar Minha mãe naquele dia Me falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu Queria pôr no pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino Quis me contrariar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando Ao me abençoar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando Ao me abençoar Vai curtir o Joãozinho Dos teclados Ao vivaço Em ritmo de bolero Mais um sucesso Eu venho vindo De uma aderência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu Naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém lhe espera Tocando a boiada Uê, 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 uê Eu vou cortando a estrada Uê, uê, uê Tocando a boiada Uê, 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 uê Eu vou cortando a estrada Eu mando abraço Eu mando abraço Meu amigo Juca Produções Que linda, uê, 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 uê Sou um banhadeiro Nas estradas Um abraço ao meu amigo Uê, 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 uê Mais um sucesso pra você curtir Vai por aí, com uns e com outros E passa por mim, faz pouco de mim Anda muito bem, com todos menos comigo Seus olhos são, são verdes mofetadas No meu coração, me dizem que não E vai por aí, com todos menos comigo E gosta de rir, diante de mim Representa o papel, de sereia feliz E perde seu controle, com todos menos comigo Já cheguei a pensar, mais de uma vez Me fazer infeliz, te provoca prazer Dizer que faz amor, com todos menos comigo Mas hoje eu sei, que dentro de mim Tem um lance do amor, que não tem mais fim Isso acaba mal, com todos menos comigo Nunca diga jamais, pra não errar Essa história de amor, bem que pode virar E você vai ficar, com todos menos comigo E gosta de rir, com todos menos comigo E gosta de rir, diante de mim E o contato para o show 84, Natal, Rio Grande do Norte 8862, 9026 Alvivaço pra vocês Oh, 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 oh Yeah, yeah Ah, ah, ah Se você está aí sozinha em plena madrugada Eu também estou aqui à toa sem fazer nada Que tal sairmos pra bater um papo e tomar um vinho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se você perdeu o seu amor e está magoada Foi coincidência, eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite a gente acha um caminho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar um clima tudo que pinta pode ser pra valer Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasça outra vez O amor e o prazer Se você está aí sozinha em plena madrugada Eu também estou aqui à toa sem fazer nada Que tal sairmos pra bater um papo e tomar um vinho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se você perdeu o seu amor e está magoada Foi coincidência, eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite a gente acha um caminho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar um clima tudo que pinta pode ser pra valer Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasça outra vez Quem sabe nos amando renasça outra vez O amor e o prazer Se acaso isso acontecer, a gente se ama e vai saber Até a próxima Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.